Projeto de decreto legislativo, em segunda discussão e votação, também de autoria da mesa diretora, projeto de número 1228, que também confere a comenda municipal, só que dessa vez, no mérito da família, ao casal que especifica em razão das bodas de ouro. Em votação. Aprovado aqui e encaminhado à comissão de redação final.